Onde é o Brasil? Apesar de ser um gênero já bem conhecido na televisão, o reality show continua sendo um produto comercial importante para as emissoras. Que bonita! Isso aí! Em 2020, mesmo com os problemas trazidos pela pandemia, os programas do gênero tiveram um bom desempenho de audiência e estiveram no radar das marcas. Obrigado, Coca-Cola! Obrigado, Coca-Cola! Vem aí! O maior BBB de todos os tempos. O Big Brother Brasil, que estreia sua vigésima primeira temporada no próximo dia 25, já garantiu a presença de patrocinadores como Americanas, Avon, P&G, PicPay, Seara, Amstel e McDonald's. O BBB 21 será o mais extenso já exibido pela Globo e deve ficar no ar até 4 de maio. Meu Deus, será que estou filmando isso mesmo? Que essa edição seja muito inesquecível. Outro reality de confinamento, A Fazenda, na Record, também teve um número recorde de marcas em sua 12ª edição, encerrada em dezembro de 2020. A atração apresentada por Marcos Mion conseguiu atrair 15 marcas, que promoveram ações de conteúdo nas provas e no dia a dia dos participantes. A Fazenda contou com o patrocínio Master da rede social TikTok, além do Banco Original, CIMED, Grupo Flora e Casa KM. Outro exemplo de reality bem-sucedido comercialmente é o Masterchef. Em 2020, a Band teve que mudar a dinâmica da disputa por causa da pandemia. Mesmo assim, 19 marcas se engajaram no projeto. Empresas como Amazon, Brastemp, Cacau Show, Camil, PicPay, Renata e Dramontina aproveitaram a dinâmica das provas para exibir seus produtos e marcar presença perante o espectador. Música 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 Legenda Adriana Zanotto